Vivo sem saber até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo eu não sei Da onde vem o tiro Perdão Senhor, mas da ponte pra cá Jesus também chorou Perdão Senhor, mas da ponte pra cá Quem fala é só mais um pecador Tiroflex tocou, cuidado onde pisa Sai da reta menor, sua vida tá na mira Tiroflex tocou, cuidado onde pisa Sai da reta menor, sua vida tá na mira Vivendo a vida, vai vendo a fita Vários menor na pica tá pra trocar Programado pra morrer, a despodificar Navalha afiada que se prontificar Fojado no doze que se qualificar Pro governo que não tenta é muita treta lidar Fica em problema do sistema, quer ser pobre escobar E os relatos de quebrada me rendeu Uma rajada lírica Pátria sequela, mito opressora gerando matéria Tinge de vermelho o branco da tela Quantos da Atena enriquece com a nossa miséria Filma o melhor ângulo da tragédia E os menorzinhos tão tudo na espera Aciona no walkie talk pra ver se o comandante Hamilton desce na favela Fazem de tudo por cinco minutos de fama Porcos no poder, mas nunca botaram os pés na lama Tiroflex tocou, cuidado onde pisa Sai da reta menor, sua vida tá na mira Tiroflex tocou, cuidado onde pisa Sai da reta menor, sua vida tá na mira Para e anota, a vida é anedota Ideia certa com dois pés na porta Faz alquimia da hipocrisia Batendo com força na vibe sonora Eles vão te julgar, eles vão te julgar Se ajoelhar a sua alma, eles vão vir levar Sujeito homem, não pode gaguejar Não se deixe levar Vida bandida, parece que é doce Mas é bem sofrida São mães a chorar, são mães a chorar Dona Maria, reforço a oração Pra ver se o filho vai voltar pra casa Também sou suspeito de pele parda Andando na sola, a polícia me enquadra Mas não pega nada Mas não pega nada Criar de favela Criar de favela Lado sujo da frequência Bate com força nas telas Criar de favela Criar de favela Lado sujo da frequência Bate com força nas telas Lado sujo da frequência Bate com força nas telas